Boa noite, para que é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o pai André Silva, vou te ajudar naquilo que você deseja. Está aqui pela primeira vez? Clique aí na opção de inscrever, clique no inscrever, clique do lado no sininho para você ser notificado de novos conteúdos. Tem alguma dúvida? Deixe na seção de comentários, é importante, estou chamando você para fazer uma consulta, o número está na tela 5532991848102. É o nosso WhatsApp, a consulta pode ser parcelada no cartão de crédito, se está fora do Brasil tem formas de fazer a consulta também, entra em contato e é importante, você vai resolver sua situação sentimental, que é aquilo que pode fazer você nesse momento estar chorando, lamentando e ficando para baixo. Então traz para a nossa situação que através de bons rituais, pode ser uma amarração, puxada, arrasta, seja o que for, com orientações espirituais, vai te resolver. Vamos ao poderoso ritual de hoje, Exu Sete Caveiras. Mas é o seguinte, nesse ritual, a situação é você estar tendo que assistir um rival tomando conta do seu relacionamento, um rival, se é uma pessoa do mesmo sexo, também pode acontecer uma coisa aí que está triangulando e deixando você mal. Se você quer retirar, afastar, separar ali, esse é o ritual poderoso, pode ser um ritual pesado, forte, magia densa mesmo. Você tem sete, sete poderosas linhas de obsessores para poder derrubar, com poderoso Exu Sete Caveiras. Você vai realmente pôr essa pessoa para baixo, vão terminar com ódio, lágrima, desentendimento e importante, quem você quer vai sair totalmente desorientado, descontrolado e frágil. Então, no final do vídeo, eu vou te explicar o que você vai fazer para essa pessoa, após a ritualização estar derrubada, ela vir para você. E vai vir, sim, vai vir rastejando tranquilo na sua mão, descontrolada, frágil e carente. É o que você quer, é o que você vai ter. Nesse ritual, você precisa de um prato branco, ou pelo menos o máximo de composição de cor branca possível. Vai usar sal grosso também, se não tiver sal grosso, você pode usar sal refinado. Vai utilizar uma vela preta, uma caixa de fósforos que você vai usar, um papelzinho com o nome da pessoa, o nome da pessoa que você gosta e o nome da outra pessoa, você vai colocar um nome de cada lado do papelzinho. Vai dobrar esse papelzinho, vai colocar aqui na caixa de fósforo, aqui dentro, tá legal? E vai ter palito de fósforo aqui, eu quero que tenha palito de fósforo também, tá? Tem que ter palito de fósforo aqui também. Após fazer isso aqui, você vai pegar essa lâmina aqui, ó, uma lâminazinha que você vai comprar, uma lâmina de chilete, vai colocar essa lâmina também aqui dentro, tá legal? Pode colocar ela, se você quiser, você pode colocar ela no meio do papel também, não tem problema nenhum. E vai fazer o uso de uma vela preta. Quando fizer isso aqui, colocar o papelzinho, colocar a lâmina, você vai pegar um pouquinho de sal grosso, tá? Vou pegar aqui com vocês, ó. Eu vou colocar um pouquinho de sal grosso aqui dentro da caixinha de fósforo, tá? Pode colocar uma quantidade legal. Feito isso aqui, tá? Tá lá, bonitinho, tá bacana. O que você vai fazer agora? Vamos fixar essa vela preta aqui, bonitinho, acender essa vela preta. Vou colocar ela, tá um pouco de vento por aqui, mas vamos tentar, vamos virar aqui pra coisa funcionar bem, tá? Pronto, a vela agora já tá, vou colocar ela aqui no prato, vou levantar pra vocês verem. Pronto, tá aqui bonitinho, caixa de fósforo do lado, vela preta, você vai fazer o seguinte, qualquer local da sua casa, qualquer dia da semana, qualquer horário, tem porta não, é poderoso, vai resolver essa parada pra você. Você vai pegar, vai se concentrar, vai dizer o seguinte, ó, Exu Sete Caveira, preciso da sua ajuda pra derrubar, acabar completamente com esse relacionamento. Vai pegar aqui, vai deixar um palito de fósforo do lado de fora aqui pra acender junto com a vela, tá? Aqui acendeu, vou reacender aqui a vela aqui, porque tá um vento aqui muito forte. Aqui, vai deixar aqui, ó, pegar fogo aqui direitinho, tá legal? Ó, e vai pegar fogo aqui na caixa, você vai deixar do lado pegando fogo, beleza, ó. Perfeito, bonito, ritual funcionou. Você vai deixar isso aqui no canto, vai pegar o fogo aqui e tá entregue, tá forte. Quando a vela preta acabar, você vai reunir tudo isso aqui num pequeno pedaço de plástico, alguma coisa, vai juntar e vai colocar na encruzilhada. Agora, o importante do ritual, tá feito, tá entregue. O que você vai fazer com o fulano de tal ou a fulana de tal que você quer que vai estar desorientada, descontrolada. Esse é o pulo do gato nesse ritual pra você fazer essa pessoa vir pra debaixo do seu pé. Então, é pegar uma única vela branca, escrever o nome da pessoa da base pro pavio, passar um pouquinho de mel, vai acender no mesmo prato, depois você tirou tudo ali, despachou, você vai acender no mesmo prato e vai dizer o seguinte, você vai vir pra mim, vai vir me obedecer e debaixo do meu pé. É só isso. Entendeu? Gostou? Ritual forte. Meu nome é pai André Silva. Faz, se garante que você vai gostar. É um ritual bonzinho pra fazer, pra resolver, separar e trazer a pessoa dominada. O número tá aqui pra você fazer consulta. Traz pra nós o que você precisa de resolver. 55 32 99 184 8102. Eu quero você feliz e vou fazer você resolver e sair dessa situação ruim. Pode trazer que nós vamos te ajudar. Axé.